Jesus tirou a solidão Doçura levemente Deu sentido a minha vida E agora em seus braços Esqueci o meu cansaço E confesso que sou tua Sei que estou em suas mãos És a minha solução Hoje me sinto segura Digo adeus na solidão Assim minha salvação Acabou minha procura Digo sorrindo pra Jesus eu vou viver Chega de ser sozinha Chega de sofrer Tentei diversas vezes querer me enganar Mas na verdade sem Jesus eu não posso ficar Ele me faz ainda muito mais feliz Jesus comigo é tudo que eu sempre quis Hoje preciso corpo, alma, coração Na minha vida Jesus tirou a solidão Transformou um coração Que não tinha mais saída Ele chegou tão de repente Com doçura levemente Deu sentido a minha vida E agora em seus braços Esqueci o meu cansaço E confesso que sou tua Sei que estou em suas mãos És a minha solução Hoje me sinto segura Digo adeus na solidão Assim minha salvação Acabou minha procura Digo sorrindo pra Jesus eu vou viver Chega de ser sozinha Chega de sozinha Chega de sofrer Tentei diversas vezes querer me enganar Mas na verdade sem Jesus eu não posso ficar Ele me faz ainda muito mais feliz Jesus comigo é tudo que eu sempre quis Hoje preciso corpo, alma, coração Na minha vida